Oi! Hoje eu vou contar para vocês a história de uma menininha que se tornou uma grande heroína. Essa menininha aqui se chama Aracy de Carvalho. Ela nasceu em 1908 no Paraná, aqui no Brasil. E quando ela era pequena, ela foi morar com os pais em São Paulo. O tempo passou, ela cresceu e se apaixonou por um homem, um alemão. E com ele ela teve um filho. E logo depois eles se separaram. Mas aí ela resolveu que queria morar na Alemanha e foi morar com uma tia lá na Alemanha. E ela era poliglota. Você sabe o que é poliglota? Poliglota é uma pessoa que fala várias línguas. A Aracy falava português, inglês, francês e alemão. Oi, bye, mademoiselle... Chucrute! Como ela era poliglota, ela foi trabalhar no consulado brasileiro. Você sabe o que é consulado? Consulado brasileiro é um prédio ou uma casa que representa o Brasil em outro país. Então ela estava lá na Alemanha e trabalhava nesse consulado brasileiro. Representando o Brasil para os alemães. A Aracy era responsável por preencher um monte de documentos para que as pessoas pudessem receber vistos e vir para o Brasil. Mas aí aconteceu uma coisa que ia mudar a história da Aracy e a história do mundo para sempre. A guerra. A guerra é uma coisa muito triste que não devia acontecer em lugar nenhum. Porque no fundo, no fundo, todo mundo sai perdendo. Bem, a Aracy viu a guerra acontecendo. E sabe, sai uma lei proibindo os judeus de virem para o Brasil. E a Aracy, como uma grande heroína, deu um jeito de permitir que as pessoas viessem para o Brasil. Acontecia assim. Ela pegava um monte de documentos e misturava os documentos dos judeus no meio. E assim as pessoas não prestavam atenção nas documentações e permitiam que os judeus viessem para o Brasil. Acontecia assim, ó. Não pode judeu vir para o Brasil. Não pode. Não pode, não pode, não pode. E aí as pessoas explicavam para a Aracy que elas precisavam, né? Assim. Ai, dona Aracy, é muito perigoso para nós judeus ficarmos na Alemanha. Ajuda a gente a conseguir viajar para o Brasil, vai. E aí a Aracy misturava todos os documentos para ninguém perceber que eram documentos de judeus. E aí o cônsul, que era o chefe da Aracy, fazia assim, ó. Ah, dona Aracy, traga a documentação. Ah, documentação está aqui, dona Aracy. Vou assinar. Ah, é muito papel, não vou nem ler. É muito papel, não vou ler. É muito papel, não vou ler. Assinei esse. Assina. Assina. Ah, visto para todo mundo. Visto, visto. Pode vir para o Brasil. Todo mundo, tá? Pode vir. E foi assim que a Aracy, como uma grande heroína, acabou permitindo e ajudando que muitos judeus viessem para o Brasil fugindo da guerra. Não é incrível essa história? Sabe o que essa história ensina para a gente? Que sempre dá para a gente ajudar. E que quando a gente vê uma injustiça acontecendo, a gente sempre tem um jeito de diminuir essa injustiça. E aí, eu já estava esquecendo. Eu tenho uma foto da Aracy bem aqui. A Aracy foi casada também com um homem chamado João Guimarães Rosa. Ele foi um autor muito importante. Eu vou fazer um vídeo sobre ele depois, tá? Uh, não siga lá no Instagram. Se inscreva nesse canal e dê um joinha aqui neste vídeo. Oh, já ia me esquecendo. Aqui na descrição, eu deixei o link de uma livraria para você comprar livros, se divertir, dar livros de presente. Espera mais uma história. Conta mais uma história. E aí, eu já estava... 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 Obrigado.